Olá, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma inspiração no projeto que eu fiz esse é o mini álbum, eu gosto bastante de trabalhar com mini álbum e trabalhar com os layouts lá no Photoshop na escolha do tema, eu escolhi a partir da foto, a foto na temática branca de neve e eu escolhi o kit branca de neve para fazer esse mini álbum eu usei o papel fotográfico mate, a impressão foi feita em uma Epson L380 foi feita a laminação com BOPP fosco para proteger e a estrutura eu usei um papel de 240 gramas então eu fiz o layout no Photoshop, fiz a impressão, fiz o corte, fiz a laminação cortei a estrutura de um papelzinho 240 mais grosso colei o layout sobre ele já laminado fiz a impressão do verso e colei então aqui tem o layout no papel fotográfico uma estrutura de um papel 240 e o outro layout aqui que eu usei um papelzinho só estampado para coordenar com o próximo layout feitas as páginas, foram feitas uma a uma assim dessa forma eu coloquei o ilhós então aqui ficou assim ó, ficou a capa eu usei aqui dois kits no tema branca de neve e mesclei então usei os dois kits para fazer o layout então aqui tem as páginas, a contra capa do anterior coordenado com a capa do que está aparecendo aqui eu coloquei umas perolinhas para fazer o miolo aqui o outro layout coordenado com a capa do anterior a contra capa do anterior né e esse aqui também foi todo o mesmo processo, todos tem ilhós eu usei a argola articulada aqui eu coloquei um couro também com ilhós, umas fitinhas na argola aqui um cogumelinho para combinar com o cogumelo que tem aqui no layout esse daqui foi feito de biscuit e tem uma maçãzinha de pompom que vai entrar o vídeo nos próximos dias ensinando a fazer essa maçãzinha de pompom então esse foi o resultado um mini abo super fofo vou deixar lá no blog todas as fotos para vocês darem uma olhadinha então é isso que eu queria compartilhar com você hoje espero muito que você tenha gostado se gostou curte não deixe de se inscrever no canal compartilhe com os amigos beijos, tchau!